Ao longo desse primeiro semestre, nós debatemos profundamente e votamos 57 projetos de lei, alguns deles em caráter terminativo. Eu não quero aqui citar um por um dos projetos que foram examinados, mas eu diria que alguns poucos. Recursos da exploração do petróleo para garantir mais investimentos em ciência e tecnologia. O que isso quer dizer? Estamos tirando alguns recursos do pré-sal para a ciência e tecnologia, para estimular esse setor da vida nacional tão importante. Mudança da legislação para que medicamentos sem similar nacional tenham alíquota zero para nós e importações. São medidas, portanto, ligadas à saúde, ao trabalho, à presidência social e aos medicamentos que nós estamos paulatinamente examinando. Por todo esse tempo, nós praticamos aquilo que, de uns 10 anos a esta parte, se adotou no poder legislativo, que é as chamadas audiências públicas. Nós vamos prosseguir examinando projetos de lei de toda a natureza com a presença de autoridades e pessoas envolvidas naqueles temas. Exemplo, acabamos de aprovar o convite ao ministro da Fazenda Henrique Melantes, que é também ministro da Previdência Social e ao Ministro do Trabalho, para que falem sobre a regulamentação de profissões novas. Nós temos um sem número de pedidos de regulamentação e precisamos ouvir essas autoridades da área social e econômica sobre a necessidade ou a inconveniência de se prosseguir registrando determinadas profissões.